Olá pessoal, bem-vindos a mais um De Frente com o Analista. Meu nome é Vitor Souza e sou analista responsável pelas coberturas dos setores de óleo e gás, saneamento e energia elétrica. Hoje a gente vai falar sobre a recente proposta vinculante que a Petrobras fez a ativos da Namíbia. Então se você quiser deixar o seu like, o seu comentário aqui no vídeo, se tiverem perguntas, manda aqui embaixo que responderemos para vocês. Agora é só puxar a vinheta. Então vamos lá. De acordo com a mídia local, a Petrobras fez uma oferta não vinculante para aquisição de 40% do bloco exploratório. Está aqui o nome do bloco, PEL 83, localizado em Mopane, na Namíbia. Atualmente o bloco é operado pela portuguesa, pela petroleira portuguesa Galp, e tem como característica ser um ativo de águas profundas. Ok. E qual o potencial desse ativo? Ele teria aí um reservatório potencial de 10 bilhões de barris, o que a gente chama de Oil in Place, e estaria sendo avaliado em 10 bilhões de dólares. Ok. Total, né? A aquisição da Petrobras seria de 40%. Eu coloquei isso aqui como um evento neutro, né? A ação caiu aí 2,5% no dia de hoje, mas eu vou tentar trazer os pontos positivos e os pontos negativos, e tentar explicar também o porquê da ação está caindo 2,5% hoje. Quais são os pontos positivos? Primeiro, é um ativo no segmento de exploração e produção. Ótimo. É o principal segmento de negócio da empresa. A empresa sabe fazer muito bem. É o mais lucrativo, tem um track record muito bom. Então, poxa, bacana. Águas profundas. É um ativo de águas profundas. Poxa, olha o pré-sal aí. Olha o que a Petrobras fez explorando ativos de águas profundas. Então, ela adquirir um ativo que ela sabe fazer, poxa, bacana, legal. Terceiro, tamanho. Cara, 10 bilhões de ativo potencial é interessante, tá? A gente coloca aqui, falando assim, caso a campanha exploratória seja a mais bem-sucedida possível, cara, isso é bem representativo em relação à sua reserva atual. A gente até colocou o link aqui da certificação de reserva da empresa, para vocês conseguirem fazer a comparação. E o quarto é uma alternativa à margem equatorial. Como a gente está acompanhando aí nos jornais, a questão da exploração da margem equatorial está esbarrando aí em uma série de licenças. Então, poxa, se a margem equatorial não está indo, pô, vamos para outros ativos. Interessante também. Agora, vamos falar sobre os pontos de atenção, tá? Ok, ela deve comprar um ativo de exploração, legal, bacana, mas vamos ver o que está me preocupando, né? O primeiro ponto aqui é o seguinte, esse ativo é de características exploratórias, tá bom? Não é um ativo que tem reserva aprovada. Para vocês terem uma noção de como é que funciona, você começa a explorar, passa o raio-x, passa as sondas, aí começa a perforar, pum, achou petróleo, legal, bacana. Depois que você acha o petróleo, você tem que certificar esse petróleo, você tem que ver que existe petróleo ali num volume bom o suficiente para que ele seja economicamente viável. E depois dele ser economicamente viável, ele tem que ter um tamanho que seja compatível com o porte da empresa. Por quê? Achar petróleo por achar petróleo, a OGX também achou, né? Então, assim, você tem que achar petróleo e esse petróleo tem que ser economicamente viável. Então, eu quero dizer aqui para você o seguinte, é que, mais uma vez, é um ativo de características exploratórias, tá bom? E aqui eu até comento uma coisa bem curiosa, é que eu vou até comentar uma outra coisa que é o seguinte, se eu disser para vocês que eu leio, que eu conheço as características do petróleo, da exploração e etc, da Namíbia, eu estaria mentindo, tá bom? Mas existem alguns dados que a gente pode pesquisar e etc, que é o seguinte, se vocês entrarem no site da Agência Nacional de Petróleo e no Anuário Estatístico da ANP, que tem ali uma defasagem de uns dois, três anos em relação aos dados que são ali publicados, a Namíbia tem um total de zero barris certificados em suas reservas, tá? Ela é uma empresa que, aí eu dei uma procurada no Google, porque, como eu falei, eu não sou especialista em Namíbia, e, aparentemente, a empresa teve ali descobertas e etc, mas, mais uma vez, fica essa dúvida, ok, encontramos petróleo, mas qual o tamanho dessas reservas? A gente ainda não sabe. A questão aqui da Namíbia é que, porque esse interesse na Namíbia, né? Que praticamente todos os países da costa africana possuem petróleo, a costa da África, em algum momento, ao longo dos milhões de anos passados, ele já foi adjunto à costa brasileira, e lá na Pangeia, e depois que teve a deriva continental, enfim, são áreas com características muito similares, né? Então, é possível que tenha petróleo na costa da Namíbia, acho que é o único país da costa da África ali, perto, ali adjacente ao Brasil, que ainda não encontrou, que ainda não tem reserva provada de petróleo, tá? Reserva provada, lei esse, economicamente viável. Algum petróleo, já achou? Já. Mas ela ainda não é economicamente viável. Então, assim, eu já expliquei isso tudo, acho que essa parte aqui ficou clara, né? Que ainda é uma reserva especulativa. Segundo ponto, como ainda é uma reserva especulativa, é difícil a gente estimar e dizer se está caro ou se está barato. Se, pô, não for 10 bi, pô, foi muito mais, sei lá, se for 50, pô, é muito legal. Mas, ao mesmo tempo, por se tratar de um ativo exploratório, pode ser que os volumes sejam frustrantes. Então, o que acontece aqui, né? Se a gente aplicar uma taxa de recuperação de 20% a 23%, de 20% a 25%, a gente coloca aqui, dentro desses 100 bi, né? E pensar que vai ser recuperado de 20% a 25% desse volume, é como se a empresa estivesse pagando entre 4 e 5 dólares o barril. Aí, para fim de comparação, eu coloco aqui que a Alba Cora Leste foi transacionada por 6 dólares o barril, que também é um ativo de águas profundas, tá? Com a diferença que a Alba Cora Leste se tratava de um ativo com reserva comprovada. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, pagar um múltiplo entre 4 e 5 dólares em um ativo exploratório, não é necessariamente uma barganha, tá? Ela não pagou baratinho, não. Pode ser até lá na frente, deu problema, tomara que não dê. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, isso aqui não foi uma barganha, tá bom? Aí eu coloco aqui os ativos que foram transacionados aqui no Brasil, né? E aqui são os ativos de água profunda, né? Então, assim, na média custou 6 dólares, alguns ativos custaram mais, outros custaram menos. Mas é mais ou menos isso, não foi necessariamente uma barganha. Principalmente se a gente partir do princípio que é um ativo exploratório. Já falei isso aqui umas cinco vezes, mas acho que já ficou claro. E aqui que eu coloco assim, e a margem equatorial? A questão da margem equatorial é o seguinte, entendemos que a Petrobras luta para adquirir as licenças para explorar a margem equatorial, mas olha só, a margem equatorial é um ativo que está dentro de casa e com reservas reconhecidas, reservas reconhecidas pela Guiana. Mas a gente sabe que aquilo ali tem petróleo lá dentro, tá bom? Então, poxa, será que é melhor pegar esses 5 bi e investir na margem equatorial ou investir na Namíbia, num ativo exploratório? Então, isso é uma questão também a se pensar, né? É claro que ainda não tem a licença, já falei isso aqui, mas fica essa coisa, pô, será que não era melhor esperar um pouco, trabalhar aí mais alguns meses ou anos, não sei, vamos ver, até as licenças saírem e colocarem na margem equatorial, que é uma coisa assim que já tem uma reserva certificada que está dentro de casa? Esse é outro ponto. Dividendos, eu deveria ter até colocado isso aqui na frente, né? Porque eu sei que a empresa é um case de dividendos, né? Vamos lá. Quando a gente pega esses 4 bi de dólares, é um valor relevante até para a Petrobras, tá? 4 bi de dólares, multiplicando por 5 aí, que o câmbio está em 5,50, mas vamos dizer 5. Cara, é 20 bilhões de reais, assim, não é desprezível o mesmo para a Petrobras, né? É praticamente o dividendo de um trimestre. Então, assim, eu estou achando isso aqui negativo por causa de eventualmente a empresa não pagar dividendos por um trimestre, porque olha só como é que funciona a política de dividendos. 45% do fluxo de caixa operacional, menos investimentos. Então, assim, sempre que você aumenta o investimento, você necessariamente está sobrando menos caixa para pagar dividendos. E se a dívida bruta foi igual ou menor que 65 bilhões de dólares? Aí, quando eu coloco aqui, olha quanto foi a dívida bruta, quanto está a dívida bruta no primeiro trio de 2024? Está em quase 62 bilhões de dólares. Então, assim, você fazendo uma continha de padeiro sorvete na testa, se essa aquisição se materializar, ela já ultrapassa os 65 bilhões de dólares, fazendo com que a empresa comece a pagar somente o dividendo mínimo, que, se não me engano, dá um ou dois reais por ação. Assim, é no ano inteiro, tá? Não é no trimestre, não. No ano inteiro. Aí, poxa, será que isso é negativo por causa de uma aquisição, por causa de um trimestre? Não, não é por causa disso. É porque a empresa é muito vocal quanto a essa questão de aumentar investimentos, aumentar investimentos. O que está no jornal? Eles querendo comprar refinaria e querendo recomprar a refinaria e querendo comprar a Braskem. Isso não é segredo. Isso está no jornal. O antigo CEO já falou que quer comprar, recomprar as participações antigas que foram vendidas, etc. Então, assim, não é somente esses 4 bi que eu estou colocando aqui em perspectiva. É a possibilidade de eu estar aqui falando com vocês ao longo das semanas e dos meses. Eles anunciaram vamos comprar refinaria, vamos comprar Braskem, não sei se vai comprar, vamos continuar comprando ativos fora do Brasil. E aí? Então, eu acho que corre o risco do dividendo subir no telhado. Caso, então, assim, o risco maior para mim não é eles fazerem essa aquisição que é em água profunda, etc. É fazer esse tipo de coisa em meio a uma série de outras decisões. Aí, isso aqui vai bater no covenant de dívida bruta de 65 bi. Tá bom? E ela vai começar e ela vai perder um dos pilares da tese, que é o pagamento do dividendo. E, assim, analisar o discurso político. Quando um empresário fala, um CEO fala, nossa, eu vou fazer tal coisa, pô, é fácil de entender, ele tá falando, vou fazer tal coisa. Agora, político é mais difícil. Por quê? Ele fica, o governo fica, não, não gosta de dividendo, tem que investir mais, etc. Assim, ele é muito vocal quanto à possibilidade de pagar menos dividendo, de parar de pagar dividendo. E, aparentemente, eles querem acelerar um plano de investimentos. Será que esse anúncio é o primeiro de muitos? Eu não sei. Sendo bem sincero com vocês, eu não sei. E uma outra coisa aqui também é o seguinte, Namíbia, porque, como eu falei mais cedo, se eu falar para vocês que eu sou um especialista em Namíbia, eu seria o maior mentiroso de todos. E a primeira coisa que eu coloco aqui é o seguinte, é importante mencionar que a Namíbia não tem reservas provadas de petróleo, encontra, depois de descobertas recentes, ele encontra-se no processo de recertificação das suas reservas. A zona tem interesse histórico por petroleiros devido a praticamente toda a sua costa. Enfim, já expliquei isso aqui, então vocês leiam aí, por favor. Aí eu coloco aqui toda uma questão que é o seguinte, cara, investida na Namíbia, o quão melhor ou o quão pior isso é do que investir no Brasil, porque isso tem sempre que ser posto em perspectiva. E o que eu concluí, assim, eu dei uma olhada aqui em alguns rankings de competitividade, de facilidade de fazer negócio, aqui em cima, eu coloquei de propósito alguns países de primeiro mundo, que são famosos por serem pró-negócios, etc, terem boas instituições, e eu coloquei aqui embaixo países que são, que é exatamente o contrário. E o que eu concluí foi o seguinte, Namíbia e Brasil ficam muito pau a pau no maior dos sentidos. Então, assim, no ponto de vista de se fazer negócio, Namíbia e Brasil são muito similares. Então, assim, eu não vejo um investimento, por esses dados aqui, eu não vejo o investimento da Namíbia como algo negativo, por ser um país exótico, que eu nunca vi, etc, não. Até dá, assim, esse aqui, Equity Risk Premium, quem calcula é o Damodarã, que é um grande professor, né, da área de avaliação de negócios, e ele publica no seu site qual seria o prêmio de risco de se investir em alguns países. Então, perceba que em países de primeiro mundo, o prêmio de risco é bem baixo, enquanto que no Brasilzão da massa está muito alinhado com a Namíbia, de 9 para 11,8, enquanto que em países altamente arriscados o risco de se investir em alguma coisa lá é gigantesco, e é por isso que, eventualmente, se, ah, vamos comprar um ativo na Venezuela, cara, ele vai ser, ele tem que ser muito barato para refletir todo o risco de se investir por lá. Mas quando a gente olha aqui por esses indicadores, ok, a diferença de se investir na Namíbia não é tão diferente do Brasil. Então, assim, esse valuation que eu comentei agora há pouco não é necessariamente uma barganha, mas tampouco é uma coisa, assim, uma coisa barata largada no chão, tá bom? E é isso, eu tentei trazer aí os dois lados da moeda, tem coisa boa, então, por isso que eu coloco aqui, temos uma perspectiva neutra, e aqui que eu coloco é o seguinte, as atuais níveis de preço, a empresa negocia 2,8 vezes é ver e dar, rendimento de caixa muito saudável e com um dividendo aí de pelo menos 12%, sem considerar aquisições, né? Mas, assim, as nossas estimativas usam um Brent de 77 e um dólar de 5,05. A gente sabe que o Brent está maior do que isso e o dólar também está maior do que isso, então, assim, os nossos números estão conservadores, tá? Então, ela não vai render 18, vai render, sei lá, 20, 21, 22 em termos de fluxo de caixa, rendimento de fluxo de caixa. Então, assim, é uma empresa cara? Não, é uma empresa barata, mas, é um case interessante do ponto de vista da nossa avaliação, mas, como já mencionamos antes, preferimos ser mais conservadores antes de recomendar um rating mais agressivo. Então, assim, a minha barra para investir na Petrobras é maior, porque eu, como vocês podem perceber, eu não sei se essa oferta, ela é o início de outros passos que vão acabar por impactar ali o endividamento da empresa e, eventualmente, ela ter que parar de pagar dividendos, como muitas vezes já foi dito, tomara que isso não seja verdade, tomara que a empresa queira continuar pagando dividendos porque o governo precisa. Como eu já mencionei, é difícil avaliar o discurso político, às vezes eles falam uma coisa, mas na prática fazem outra. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.